Você recebeu carinho também pelo Twitter. A gente pediu para as pessoas mandarem suas perguntas aqui pelo Twitter, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Vamos ver algumas que chegaram. Alex, põe na tela para a gente uma pergunta. Pergunta para a Laís Souza. Como você está passando por esse processo de recuperação depois do acidente e pretende praticar outro esporte depois de se recuperar totalmente das sequelas provocadas por esse acidente? Um grande abraço. É o Marcos Santos, que quer saber o que você vai fazer quando você se recuperar totalmente. Marcos, que bom que você tenha essa esperança toda. Vamos lá, Laís. Amém. Marcos, eu acho que se eu recuperar os meus braços, eu já vou estar muito feliz. Mas se eu me recuperar por completo, sinceramente, vai ser uma lista muito gigante para eu saber o que eu vou fazer, o que eu vou fazer primeiro, o esporte que eu vou querer fazer. Enfim, é legal pensar lá na frente. Quando você sonha, quando você sonha, você é tetraplégica ou você é ginasta dando saltos? Não, eu sou normal quando eu sonho. Eu já sonhei eu treinando, esquiando, tudo, mas a minha cadeira nunca entra no meu sonho. Engraçado isso. É bom isso. Será? Na sua cabeça, você está andando. Pelo menos o meu cérebro está me ajudando. É claro, o seu cérebro está te ajudando. Acho isso legal. Vamos para mais uma pergunta. Mais uma aqui do Twitter, depois a gente faz nosso primeiro intervalo. Pergunta para a Laís, ela já pensou em escrever um livro contando sobre a trajetória dela até aqui. Quem pergunta é a Fátima Bezerra. Certo. Bom, Fátima, eu já pensei muitas vezes, mas eu acho que eu sinto que eu sou muito jovem e muito pequena para colocar a minha história num livro. Então, quero esperar aí mais alguns anos para estar mais madura e, assim, fazer. Estamos de volta no Bate-Papo Super Gostoso com a Laís Souza, né, Mauro? Vieram perguntas do Twitter. Pessoal participando, né? Tem as perguntas do Mauro Taliaferri também. Você cobriu bastante esporte, né, Mauro? Cobri bastante esporte. Não cheguei a entrevistar a Laís na época que eu cobri esporte. Fez para o americano? Não, para o americano nunca fiz, mas cheguei a fazer treinos, o pessoal da ginástica, alguma outra competição, mas foi lá em 1900, bolinha. E eu peguei um pouco mais na época da Daiane. Você ainda tem contato com os ginastas que faziam parte da sua equipe? Alguns. Eles ligam? Até mesmo hoje que eu vim gravar, eu vi minhas amigas, vi a Daiane, vi uma outra amiga minha. Ah, que legal. Acho que a Daiane vai trabalhar de comentarista agora no PAM. Você já pensou em continuar nessa função, por exemplo, de comentarista? De comentarista? Mari, eu não gosto muito. Na verdade, eu prefiro ficar atrás das câmeras, se eu pudesse. Mas como eu, igual eu te falei, de eu depender disso e o meu trabalho ser isso, eu continuo. Mas se eu pudesse, eu estaria um pouco mais off. Com certeza. Por quê? É teu estilo? É um pouco de timidez? É não querer avaliar a performance dos outros? Não, acho que é mais timidez mesmo. Gosto de ficar mais quietinha. no meu canto. Ela e o skunk na praia, tá bom, né? Não é o paraíso. Pode ser em casa mesmo. Você acompanha as competições? Você tem... Algumas. Algumas eu acabo vendo, mas os resultados, quem está no ranking, isso eu já não sigo mais. Acabei perdendo. É aquela coisa de acompanhar tudo, não. Isso. Agora eu estou mais estudando, eu comecei a fazer história. Você quer dar aulas? Não. Não. Você está fazendo história para a realização pessoal? Para mim. História para mim. Acho que na minha infância eu acabei perdendo muito, sabe? De estudar, de ler um livro. Eu estava fazendo psicologia, acabei mudando para a história e me veio uma lembrança que, de pequena, era a matéria que eu mais gostava. Então, eu acabei mudando para a história. Você já leu os livros do Laurentino Gomes? Não, ainda não. Então, eu vou te mandar. Os livros dele são ótimos. Vou mandar de presente para a Laís. Depois você me dá o endereço lá em Vila Velha. Tá. Eu mando e vou chegar para você. Você já leu, né, Mauro? Maravilhosos os livros do professor Laurentino Gomes. Se você gosta de história em casa, leia também. Vamos ver mais uma pergunta que chegou pelo Twitter. Alex, pode pôr aqui no telão. Ah, o coach do barulho, o tio Uman, ele quer saber como funciona a aposentadoria ou a pensão para quem é atleta, ex-atleta. Existe? Como é que os atletas lidam com isso? Existe, né? Não existe. Não? O atleta não se aposenta? Não. Não existe. Não tem nada. Você treina. Eu treinei por 21 anos. Não, mas espera aí. Se você contribuir, mas tem que contribuir como autônomo, então, é isso? Não existe? É, separadamente. Mas não tem. Não tem. Na verdade, não tem. Você acaba. A sensação que dá é que você treina, né, trabalha e depois tem que arranjar um trabalho. É bizarro. É como se o esporte não fosse, né? É. Algo a ser remunerado. É muito. Mas você recebe uma pensão depois do acidente? Eu tenho. Eu tenho pensão por invalidez. É pelo INSS, isso? É, pelo INSS. Você recebe, então, uma pensão por invalidez. Isso. Então, porque você contribuía, você tinha o seu... É. A sua contribuição como autônoma, mas para atletas não existe. Para atletas, não. Teve um patrocinador seu também que manteve o contrato? Aham. Teve também, né? Na verdade, eu sofri o acidente e a Estácio, a Faculdade Estácio, eles estão comigo, assim, de mãos dadas todos esses anos. Faculdade Estácio, lá no Rio de Janeiro. Parabéns, então, a Faculdade Estácio. É lá que eu estou fazendo história, tá? Que foi parceira, continua sendo parceira. Muito, sim. da Laís Souza. Que legal, Laís. É animal. Eles são... É tudo, assim. Eles são um apoio que eu não consigo me ver sem. É essencial. E o Neymar também te ajuda. Eu sei que você é muito discreta em relação a isso, mas eu sei que o Neymar também te ajuda. Sim. Porque a gente estava falando sobre isso. É um tratamento caro. Só de sonda para fazer xixi são mais de 3.500 reais. Entre 3.500 reais por mês. Você tem uma... Você sabe mais ou menos quanto você gasta por mês? Eu acho que deve chegar a uns 12 mil reais. Por causa da deficiência. Quantos cuidadores você tem com você, então, para alternar ou para revezar? Por enquanto, tem duas pessoas trabalhando comigo. E a minha esposa, que faz boa parte. Ela tem muitas horas comigo, sabe? Eu e ela e... É, mas às vezes precisa de um braço mais forte, né? Na maioria das vezes. Precisa carregar mesmo. E ela consegue. Ah, ela consegue? Isso é bizarro. Que ela é bem grande. Ela é forte. Ela é alta e forte. Mari, Laís. Se não, vai o Z, né? Deixa eu... Eu até queria até... Acho que vale a gente fazer justiça, embora a Laís queira ser discreta em relação a isso, mas acho que vale muito a gente elogiar a postura do Neymar. A gente já criticou muito o Neymar por muitas questões da vida dentro de campo, da vida fora de campo, mas acho que esse é um ponto que a gente tem que elogiar muito a generosidade do Neymar, a atenção que ele tem com você. Eu queria fazer esse registro aqui. É, é. Eu sou muito fã. O Neymar está no Brasil agora, até, por causa do Instituto Neymar. Ele ficou um período até maior aqui no Brasil. Ele está com o fisioterapeuta, ele continua fazendo o tratamento dele aqui, mas ele está aqui por causa do Instituto Neymar. Ajuda bastante gente também, né? Eu não sei, assim, da vida particular dele. É bem pouco o contato que a gente tem. Só que eu sou fã dele porque não só pelo que ele faz em campo, pelo atleta que ele é, focado, né? Tem muito dinheiro e, ao mesmo tempo, você não ouve coisas, entende? Eu acho que ele é muito focado pela idade dele. Que ele é muito novo, você acha? Eu acho que ele é muito novo. e se ele, tipo, aprontasse real... Dava para ouvir muito mais, é isso? É, não ouvir muito mais. Eu, a gente aprontaria, entendeu? A gente faria bagunça e tudo. Eu já acho que ele é até controlado. Então, eu sou muito fã. O moleque é bom. O importante é que ele tem esse coração generoso também, né? Ele faz. É legal divulgar isso também. Ele faz. Você fez muita bagunça na época de ginástica, é? Fiz. Vida de atleta é boa, né? É bom, é gostoso. Você se abdica de muitas coisas, né? Tem que ficar focado demais, mas, ao mesmo tempo, eu consegui aproveitar, passeei muito, fui para todos os países, conheci muita gente, conheci muitos atletas, sabe? De ponta mesmo. Isso foi muito legal para mim.